Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas Tudo isso não tem valor sem ter você Sem você, nem o som da mais linda melodia Nem os versos desta canção irão valer Nem perfume de todas as rosas é igual A doce presença do teu amor O amor estava aqui Mas eu nunca saberia Que um dia se revelou quando te vi Tem perfume de todas as rosas é igual A doce presença do teu amor O amor estava aqui Mas eu nunca saberia Que um dia se revelou quando te vi A doce presença do teu amor A doce presença do teu amor